Ana e Luiz, de novo, mostrando para vocês mais uma asa. Agora é em Guimarães. Esta asa aqui, particularmente, tem uma vaga de dois lugares, desse lado aqui. Aqui tem a sanita, o despejo de sanita. Aqui tem o despejo de água suja, o despejo de água suja. Ali tem mais um despejo de sanita. Aqui, água potável, com tanquezinho. Tá? É água potável, tanquezinho. Aqui, de novo, é o mesmo esquema. Sanita, água potável e as lixeiras. Nas duas, é o mesmo esquema. Ali tem mais duas vagas. Mais uma vaga, né? Aliás, porque não cabem duas autos caravanas naquele espaço. Ali a gente tem mais duas vagas. Então, e lá atrás tem mais uma vaga. O que significa? Que tem seis vagas ao total aqui. Mas, se você fizer o retorno ali, tem esse P, que é um parque, que tem todo o espaço. É, um minuto dos serviços, né? Essenciais. E você tem aqui um espaço que no fim de semana agora, que passou, tinha 30 autos caravanas. Essa vez, agora hoje, só tem três. Uma vivenda lá. Nós lá naquele canto. E mais essa autos caravana aqui. Provavelmente, você tem aqui em torno de 50 lugares tranquilos, tá? Olha só a extensão. A extensão entre a nossa, a nossa e lá. Aqui, a mesma coisa, ó. Da onde eu estou, a extensão da outra, ó. E você continuando, ó. Fim de semana tinha 30 aqui. Então, e com espaço. Fecharam só em volta aqui. Não chegaram a usar o meio como estacionamento. E naquela ladeira ali, embaixo tem mais um espaço. E mais seis lá. Então, é 50 lugares tranquilamente de espaço. É um lugar tranquilo. Bonito. Tem uma visão bem bonita. Só não tem luz. Igual tinha lá na outra que a gente estava, que eu fiz pra vocês. Então, fica um abraço e um likezinho aí pra nós. Obrigado, hein? Tá bom. Vamos lá.